E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Origins e bora lá então eu estar curtindo essa campanha. Meu Deus, olha quanto gato! Tem três embaixo de mim, dois na minha frente, dois atrás, mais outro aqui escondido no mato. Meu Deus, é muito gato. Enfim, vamos vir aqui pegar a missão da... esqueci o nome da mulher, da menina aqui. Eles vão consumir tudo. Mas atacando agora, quando eles estão sozinhos e separados, o sangue derramado talvez mande todos embora. Precisa mesmo de ajuda? Não pediria se não precisasse. Tá, de predador a presas. Siga a Tahira. Peraí, tem coisa pra ler aqui. Parte da carta. Dei àqueles romanos o que me herenciam. Roubei um monte de coisas deles. Agora eles provaram do próprio remédio. Vamos logo. Depressa. Tô indo, tô indo. Errei. Ela é defensora da natureza e eu aqui, matando a natureza. Que ótimo, né? Rápido como o vento. Silêncio, caçadores à frente. Agora, pra cima deles com a ira de Solbeck. Vão atacar sem perguntar, aqui. Que soube que me proteja? Proibere, tuílum. Siste! Si calque capitis! E pôs! E pôs! E tem um favorito! Ah, olha que mentira. Mentira, hein? Eu apertei ali pra... Finalizar. Olha, roubou o kill, hein? Serviço rápido. Mas não sei o que eles fazem com os flamingos. Eles comem a língua. Uma iguaria romana, cozida com tâmaras. Foi o que ouvi. Parece horrível. Quanto tempo você tem andado assim? Tempo bastante para que algumas feridas cicatrizassem. Mas não todas. O que é esse mesmo? Eu estava bravando! Ele... Você está parando! Vamos embora! Você está parando! Eu vou te escolher! É mesmo! Você está parando comigo! Você está parando aqui! Parando ali! Eu vou te Например! Eu vou te dar! A CIDADE NO BRASIL Espera! Este não é um bom som! Todos atrasam os grandes crocodilos sagrados! Glória e recompensa a quem conseguir pegar eles! Nojentos! Malditos! Estão aguardando o santuário e tentando premer as crias de Solbeck. Cuidado! Nossa! Nossa Senhora! Ótimo! Que as crias de Sobeck engordem de ossos romanos. Você talvez seja a filha adotiva de Sobeck. Cala a boca! Vamos! Temos que achar mais vermes romanos. Quando nos separamos, você tinha nomes para achar. Eu achei eles. E os seus terrores noturnos sumiram? Não. Em vez disso, despertaram um novo mundo de atrocidades. E os seus terrores noturnos sumiram? Não. 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 Tá, vamos seguir a tarrera. Perdemos o foco aqui um pouco. Isso foi um serviço divino. Foi bom estar ao seu lado de novo. Meu pai sempre dizia para ter cuidado com um crocodilo sorridente. Mas aceito a bênção de Sobek. Não sei por quanto tempo ele vai sorrir. Cidades como o Heráclion são uma mancha nesta terra e afastam os deuses daqui. Estamos vivenciando o fim de uma era. Eu pensei que eu fosse o melancólico aqui. Você tem razão, irmão. Foi bom te ver, Tahira. Que todos os deuses te protejam. Aê, mais uma missão concluída. Igualmente, vou para as matas com as crias de Sobek. Espero que encontre o que procura. Tem outra missão por aqui também, que é de level 30 e pouco também. Essa aqui, esse dente nas águas. É logo ali para cima. Vamos lá fazer, rapidão. Esse daqui eu acho que já é principal, na verdade, né? Não. Enfim, resgate com essa... Nossa, que da hora, hein? A gente acabou de fazer uma missão que te matou os romanos. E agora a gente vai fazer uma missão que vai resgatar um romano. Sentido? Não tem. Você aí! Me ajuda! Espanta essas feras daqui! Por favor! Eu estou implorando! Então, fale com o caçador romano. Passamos semanas nesse pesadelo sem fim. Capturando animais para serem massacrados por gladiadores. As caças de anfiteatro. Certa vez em Sirene, vi cem leões serem mortos em honra aos deuses. Nunca mais arrisco a vida para capturar animais. Só para ajudar um político a ficar se promovendo. Nossa, só isso? Vou tentar a sorte em Heráclion. Que os deuses te guiem. Nossa, que missão curta. Ok, então. Tá, tem outra missão aqui pra cima, mas a gente não vai fazer agora. Tem esse negócio aqui que... Daqui é novo, né? Tipo, a gente nunca veio fazer. Isso aqui também não. Tá, eu vou... Eu quero fazer isso aqui, rapidão. Só para conhecer como é que é esse negócio. Tá, estamos chegando aqui. 50 metros. Eia! Minha casa agora pertence aos viajantes. Divida suas histórias comigo e expanda sua alma. Meu Deus, que dificuldade de ler. Divida suas histórias. Ah! Não é inacessível! Opa! Não sei nem como que a gente vai encontrar. Tem uma aqui já. E se não me engano tem... Uma outra aqui também. Tá, aqui é mais um círculo de pedra. Aí vai faltar nove... De doze. Tá, vamos alinhar. Tem uma alinhar. Carta-feira. Tem uma alinhar. Ninguém pode ter feito de novo. Tem uma alinhar. Tem uma alinhar. Tem uma alinhar. É o que você pode ter feito de novo. Os medijás têm um dever para eles. Mas não importa... A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LADO LADO Papo, como se sabe quando está amando? Por que amor? Acha que está amando? Não sei, o amor deveria ser algo bom, você e a mamãe são os únicos que eu amo, mas isso dói, as vezes não consigo nem pensar direito Parece amor para mim, talvez seja, eu já fui assim um dia, sinto muito filho Vamos completar aqui né Adeus escorpião, sinto... Lonestar Quase um ser quieto Vá uma cola Tá, agora não tem nenhum Desse negócio fácil Olha, só os negócios mais longe Por esse lado aqui não tem nenhum Eu acho, né, pode ser essas interrogações Não, não, não Não tem interrogação Se tiver já vai tá Do jeito certo Tá, tem um aqui Nossa, muito longe as coisas Enfim, mas essas pedras aí também não vou mais mostrar Acho que não precisa mais, né É só com uma conversa também aleatória com o filho dele E nada mais Ah, na verdade tem essa tumba aqui Vamos fazer essa tumba Eu tinha vindo aqui pra pegar o Fast Travel Agora a gente faz a tumba, então Tá, chegamos aqui Ou não Nossa, quanto tesouro Tem alguma coisa dormindo lá dentro É uma múmia, será? É possível Ah, é possível Os objetos podem ser movidos Tá, só esse, né? Pega Pega Tá, deixa eu explorar isso aqui tudo, né? Tá Acho que não 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 Tá louco Mostra... Ah, olha Nossa, é possível Ah . 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 Inscrições antigas do Velho Reino E do Baixo Egito, Jozer Digno e que seja deixado um bolo, uma jarra de cerveja, uma porção grande de carne e uma bola de incenso para o sacerdote leitor Pois já testemunhei um exemplo do seu saber Não tem muita coisa aqui além de ler Sempre uns papiros escrito Negócio aí pra... Ah lá, mais um E sua resplandência encarregou o Inhotep de construir para ele uma casa para sua próxima vida E Inhotep disse Ele representará o seu esplendor e perdurará pelas eras como símbolo de sua grandeza Ele levou 20 mil homens para este lugar e disse Tote deu a mim uma visão e aqui construiremos uma mastaba maior que todas as outras mastabas E as pessoas disseram Oferecemos tudo o que precisar para honrar nosso grande pai Tipo, o que? Ah! Ah! Filho de Horus, governante de todos Representante dos deuses Construtor dos templos e da cultura Amado pai do nosso povo Jozer Neterk Oh, vo Voz Caio de Horus Que foi? O que é isso? Concluímos mais algumas bombas e entre outras coisas secundárias. O próximo vídeo para explorar mais a história principal. Tá, espera aí. A gente não terminou de explorar 100%. Não conseguimos perder essa bomba. Não conseguimos perder essa bomba. Não conseguimos perder esse tipo de bomba. O grande e glorioso K'nun e... Vamos ver uma coisa. Espera aí. Essa parte a gente não veio. Aqui tinha um lugar que eu não conseguia passar, né? Como é que a gente chegar lá, eu não sei. Mas enfim, então é isso. Então eu vou estar assistindo o vídeo por aí. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Fiquem em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3 Taos. Deixe um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando eu ser um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! Seus lápis não são dignos dele. Obrigado. De quem a desonrou? Eu sou uma boa mãe! Cadê o anel? Nick! O anel! Venha nos visitar!